Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, a gente veio aqui trazer a parte 4 do Diário de Construção, então espero que vocês gostem. Mudou bastante coisa lá pra cima, porque aqui na verdade não mudou nada. Quem acompanha sabe que aqui é a cozinha. Então se inscreve no canal, porque vai vir ainda mais Diário de Construção. Se você não assistiu os outros, corre assistir. Aqui, pra quem já viu, fechamos a porta. Aqui a gente não vai confinar nem nada, porque a gente vai elogicar tudo aqui. Então aqui, na verdade, vai ser uma das últimas coisas que a gente vai mexer. E aqui ele abriu a porta. E aqui ele abriu a porta, como eu falei pra vocês, ele abriu aqui, né? Então aqui vai ser a nova porta de entrada. E aqui tá uma bagunça, tipo uma bagunça muito grande, porque aqui vai ser a última coisa que vai terminar de ser feita. Então vamos subir, que agora vocês vão ver as mudanças que tiveram lá pra cima. Como vocês já podem dar uma olhada, aqui a nossa parede tá calpinada, graças a Deus. O piso foi colocado e o nosso primeiro móvel da casa já está aqui. O nosso sofá, ele é muito lindo, muito grande. Então, a gente também já falou, lembra da última vez? A gente tinha mostrado só as telhas, então agora já tá até forrado. Tá bem sujo o forro, porque, você sabe, né? Obra suja pra caramba. A gente deu uma limpada em tudo antes deles colocarem, mas obra suja demais. Então, quando eles terminarem, a gente também tá precisando trazer um vídeo pra vocês limpando a casa inteira. Que vai dar um trabalho, mas a gente vai trazer. Então aqui tá a nossa sala, nosso sofá, nossa janela. A gente tá tentando dar uma limpada no que a gente pode, por enquanto. Porque tá difícil agora de limpar, não tem como. Então tá até aqui o rodo, as vassouras que a gente tá usando. Aqui tá tudo calfinado, fora aquela parede, que eu esqueci de falar. Essa parede ainda não foi calfinada, ele terminou na sexta-feira aqui. Então ele vai vir amanhã e vai terminar tudo aqui. A meritinha tem que fazer. E o piso, gente, tô apaixonada pelo nosso piso. Ele é muito bonito. E aqui, o que mudou no quarto, na verdade, foi só o piso mesmo e o fogo. Aqui também não foi calfinado, então é uma bagunça enorme aqui no quarto. Porque eles, como calfinaram lá na sala, então tiveram que colocar tudo aqui. E aqui vocês podem ver um pouco, mais ou menos, de como vai ser o nosso jogo de banheiro. Aqui é a parte de baixo e nosso espelho tá ali atrás. Então eles vão colocar futuramente. Num futuro muito próximo, eu espero. E aqui a gente fez o salpão também, né, que é bom vocês terem em casa. Né, todo mundo deve ter. E aqui os fios já estão puxados, então aqui não teve muitas mudanças, mas teve algumas. E aqui, vindo pro nosso corredor, também já tá tudo alajotado. E finalmente, o banheiro, gente, olha. Eles já estão começando a colocar alajota. Agora sim, tá ficando muito lindo o banheiro. Eu achei que vai ficar muito legal, muito bonito mesmo. Até em cima, né, tudo branco assim, com cinza. E sobre aqui que eu falei pra vocês, que a gente ia fazer, a gente decidiu não fazer. Porque além de dar muito trabalho, aqui já sobrou um espacinho. Então a gente preferiu não fazer. Quem sabe pra frente, mas agora a gente decidiu não fazer nada. Mas então aqui nosso ralo já tá aqui. Os encanamentos já foram feitos, então já foi tudo rebocado. Então tá tudo colocando alajota, então tá bonito. Só quando eu terminar pouca coisa e depois já vamos colocar as coisas no banheiro. Então o banheiro era o que tava mais atrasado e é o que vai terminar mais rápido, entendeu? Então, nossa, tá ficando bem legal. E aqui falta o forro também. Né, esqueci de falar. Aqui é o único lugar que falta o forro. Mas a instalação, tipo aqui, da torneira, do chuveiro, do chuveiro, As tomadas ali, tudo, os encanamentos, né, tá tudo pronto, assim. É só terminar de colocar as lajotas e colocar as tomadas. Então aqui mais é isso. Então um tour mais ou menos da nossa obra aqui no nosso quarto diário é mais ou menos isso. Então foram essas coisas que mudaram, mas vocês podem ver pelo último vídeo que tava bem diferente. Então já tem alajota, os rodapés a gente colocou lá, dá lá no canto da pra ver. Aqui, ó, os rodapés a gente colocou da mesma alajota, tá vendo? E ficou super legal, assim. Então falta eu colocar as portas, as portas tão aqui em cima já. Falta eu colocar algumas coisinhas, mas já estamos na parte de finalização. Então eu acho que vai ter mais um ou dois vídeos do diário de construção. E daí o último vai ser o final. Depois a gente vai trazer vídeos pra vocês de limpar na casa e várias coisas aí. Então aqui, ó, essa janela, tentou dar uma limpadinha, mas tá difícil. Também não adianta limpar agora, porque eles ainda tem muita coisa pra fazer, então vai sujar. Então esse foi mais ou menos o tour. E aqui, ó, como agora tá bem claro, vocês podem ver que traz uma iluminação muito boa aqui desses... Diferença dos dois, né? É, como que é o nome? Você tem que ver desses tijolinhos de vidro? Dá pra ver bastante diferença, tipo, dentro de uma iluminação. Tipo, se não tivesse isso daqui, ele não ia ficar tão claro como tá aqui agora, sabe? E eu achei que foi uma ideia muito bacana ter feito isso. E aqui tá ficando também bem legal. Essa é uma coisa que vai ser terminada rápida também, que falta colocar as tomadas agora. A gente também vai mostrar pintando a casa aqui pra vocês, que a gente vai ter que pintar, claro. Então eu volto com a final aqui e fazer a bonitinha ali, e daí vai estar tudo pronto, tudo terminado. E eu não vejo a hora de terminar. Então, com certeza, vai ter um ou mais ou dois diários de construção pela frente. E quando a gente trazer o último, vai ser a finalização total da casa. Então, quando a gente trazer o último vídeo, já vai ser a parte da finalização da casa. Até ali na escada, vocês viram que não foi colocado o lajota, porque a gente já compramos a lajota lá da cozinha, da escada e da parede, né? Isso. Daí a gente vai colocar tudo lá e vai ficar muito legal. E porque vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que a cozinha nunca muda nada? É porque a gente tá dando prioridade pra aqui, gente. Porque a gente precisa trazer o guarda-roupa que vai ser montado. Nosso guarda-roupa já chegou, mas tá tudo encaixafado. Então, tá na casa do amigo dele. Não tem como mostrar pra vocês, porque daqui a dois meses a gente já vai casar. Falta exatamente dois meses. Então, eu quero que fique tudo pronto, tudo bonito pra quando a gente chegar aqui. Tá tudo certo já. Mas vocês podem esperar muitos vídeos legais, que ainda vai chegar o guarda-roupa. A gente vai mostrar a gente organizando o nosso guarda-roupa, que vai ser um guarda-roupa bem grande. E vai ter bastante coisa pra gente mostrar assim pra vocês. Eu não vou falar muito agora, mas quando os vídeos chegarem pra vocês, vocês vão gostar. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui o que aconteceu nesse meio tempo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL